Olá, Nico! Boa tarde! Esses gêmeos adoram vocês e não pedem o reportagem. Eu já ia falar, isso parece demais, Zé. Manda um abraço pra eles. Marcos de vermelho e o Marconi de azul e Bruno é o pequeno. Marcos e Marconi! O Marco tá de vermelho e o Marconi tá de azul. É o Pedro que mandou a mensagem. Eles são de onde, hein? Não, o menino é gêmeo, não, o diretor. Não me parece com eles, Zé. Tamo junto aí, rapaziada! É, hoje eles estão exagerando aqui comigo. Próxima! Boa tarde, Nico! E equipe do BG. Saudações da massa atleticana e um lenço para a galera do Urubu. Vou aperfeiçoar a mensagem dele. Saudações para a massa atleticana e um lenço para o Nike. Estão ligadinho na telinha do BG aqui na terrinha do Tio Sam. Forte abraço! Valeu, Cláudio! Beijo no seu coração! Tá aí, ganhando doletas! Boa tarde, Nico! Já estou usando camisa do Natal e ligado no programa com minha esposa Sirlânia e com o Maurício de Teoflotone. Beijo no seu coração! Viva o Natal! Viva o tchá-tchá! Tamo junto! É, amanhã não tem mais, né, diretor? Amanhã é sexta-feira, hein? Amanhã eu vou... Ô, Gabigol, prepara aquela música aí especial que você roda aqui no intervalo, rapaz! Para eu dançar amanhã. Eu já sei até a coreografia. Ali cai, hein? É, 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 é!